Fala papainzada, como é que cês tão? Eu tô suave e tranquilão Bom gente, hoje estamos de volta com mais um vídeo pra vocês E velho, hoje vai ser um vídeo da minha vingança com o Nicolas Como vocês viram, ele me trollou roubando meu carro Foi bem no dia que eu peguei o carro, ele vai lá e me trola roubando ele E vai ser o seguinte gente, nesse vídeo eu vou descontar tudo Mas tudo, todas as coisas que você já fez comigo, eu vou descontar nesse vídeo Porque eu vou irritar ele, mas eu vou irritar ele tanto Mas ele vai pedir, ele vai pedir pra me parar, ele vai chorar Ele vai... Nossa, ele vai pedir a rede Daqui a pouco ele deve estar chegando aqui, porque a gente vai lá para as gravações hoje Olha aqui, já é duas, agora ele ia chegar Duas, mas já é duas e doze Então, peraí, eu acho que ele chegou Eu acho que ele... Eu vou atender, eu acho que ele sabe, peraí, peraí Olô Eu Caramba Eita, bugou Olô, oi E o que é, rapaz E o que é, rapaz Eu acho que ele chega E ritual Meu Deus do céu, Raimundo. Isso é muito engraçado. Você já não faz o que eu esperando. Obre o portão. Saco, mano. Duas horas esperando o sol, não abre o portão. O sol nem tá quente. Não tem nem nuvem no céu. O sol tá frio. O que? Nada. Tô praticando, cara chato. Mano, o que é isso? Por que você tá fazendo isso aí? Mano, deixa... Nossa. Não, depende. Ô, pai. Pelo amor de Deus, pai. Mano, por que você tá fazendo isso? Mano. Pai. Peguei. Não, 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 não. A câmera tá ali. A câmera tá ali. A câmera tá ali. A câmera tá ali, pai. O meu celular. O celular tá aqui? O celular, mano. Você vai quebrar ele. Pai. Tá vibrando, hein? Pai. Ele não consegue vir aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. O celular, velho. A câmera tá aí. Deixa eu ver o que que tem aqui. Pera aí. Lava meu celular, velho. O quê? Pai, lava meu celular, velho. O quê? O que que você tá fazendo? Não. Você não sabe assim. Não sei não, hein. Mano, você vai travar ele, velho. Nossa senhora. Volta aqui. Tá bom? Mano, volta pra cá. Pera aí que tá bom. A gente já tá atrasado. Tem que gravar o meu. Tem que gravar o seu. Tá bom. Tá bom. Eu não, pai. Vai, velho. Você é maluco. O cara vai lá pegar. O que que você tá fazendo? O quê? Por que você tá fazendo? Nada aí. Nossa. Nossa, velho. Eu machuquei a bola. Sacanagem. Falou. Vou te trancar aí, seu troco. Cara, não teve nem graça. Quase. Ah, deu? Que saco. Para, velho. Que que é isso? Tu não... Para com isso. Mano, mas que saco, velho. Mano, tá chato, velho. Zé, quer levar o carro? Por quê? Porque eu tô com preguiça de dirigir hoje. Nossa. Tá bom. Olha. Aquele posto lá mesmo? É, qualquer um. Para que que você acendeu o pescaletro? Não. Mano, para que que você tá buzinando, velho? O povo vai achar que eu sou doido. Você viu, né? Para, mano. Você é bobo. Olha o buraco. Nossa. Olha lá, a mulher me dá. Ô, pai. Que que é isso, mano? Você tá louco. Caraca, mano. Por que que você gravou nisso, mano? Por quê? Porque eu tô fazendo o dele, velho. Ah, tem de o dele me enchendo o saco, né? Eu tô me enchendo o saco, velho. Nossa Senhora. Ai, meu Deus do céu, velho. Nossa, mano. Você viu nada? Célio! Nossa, pai. Olha isso, mano. Olha aqui, eu tô travando o crânio. Meu Deus do céu, velho. Ah, não, pai. Não, tá. Daqui a pouco, a gente. Tá, daqui a pouco. Pera aí, mano. Ô, me arruma aí, pai. Se não, eu parei pra abastecer o carro aqui, aí daqui a pouco a gente... Você falou, me arruma. Pera aí, mano. É um só, velho. Para de seguir. Olha lá, tá caindo por uma hora. Não, foi mal. O pai não tá me enchendo o saco hoje, mano. Não sei o que que foi, não. Não, a gente parou pra você seguir. É, tacou um monte de clás na... Ô, mano, é... Coloca alguma música legal pra mim. Tá, pera aí. Pera aí. Pelo amor de Deus, sabe que eu não gosto dessas músicas, mano? Eu tô curtindo. Ah, curtindo. Tá, pera aí. Você tá ótimo, velho. Comenta... Ó, é uma música. Pelo amor de Deus. Mano, você é maluco, velho Calma, Nicolas Tô quase dormindo aqui, velho Estranho, tô aqui Você falou que tava dormindo e eu só te dei um alertar Agora eu acordei, velho Pai, o que que é que você tá fazendo? Por que você tá gravando, mexendo no saco? Que vlog é esse? Tirou o vlog pra mexer no saco? Não, mano Nossa, igual é chato Mano, para com isso Vai vir gente xingar a gente que eu tô buzinando aqui Ai, meu Deus Seu pai, na moral, na moral Chega, chega, chega Não, chega, chega Já vai dar graça, já, já tô Para de gravar, não, para de gravar Mano, olha só Nossa, eu faço como errar Curso, mano Agora você pega lá Nossa, meu Deus, tem um carro Pega lá, vai passar no boné Dá a regra O que é, entra logo, pai Escolhe Eu escolhe Entra logo Entra logo Entra logo Entra logo Entra logo Eu só tô fazendo o vlog Ele tá falando que eu tô irritando Mano, você vai chorar, mano Não dá, tá chorando pra caramba, mano Nossa, pelo amor de Deus Isso é muito chato Oh, 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 oh Minha mãe tá furada, tá? Oh, saco Vai lá, meu amigo Vai aí, você é maluco, meu Sai, mano Mano, chega Não, já tá muito chato Sério, você tá muito chato Eu não tô fazendo nada Não, você tá enchendo o saco já Mas eu não tô fazendo nada Você tá enchendo o saco, velho Não, não, não Para de gravar Não, por que, velho? É só É só É touch É touch Nossa, oi Tira a capinha Você quer? Toma Nossa, velho Nossa, você tá muito chato Meu Deus Mano, você tá insuportável Você tá muito chato Sai de perto de mim Sai de perto de mim Eu vou apelar com você Aí, Nicos Pega o chocolate aí, velho É, valeu Ô, mano Na moral Na moral Vou lá Você chega de gravar Eu já tô ficando bolado com você Não, beleza Não, isso aqui é só brincadeira Você tá o dia inteiro Desde que eu cheguei na sua casa Até agora Mano Mas é que Agora eu vou te falar a verdade Isso é vingança Por você ter trollado O meu carro Bem no dia Que eu Ah, então esse vídeo É especial pra mim Tá Mano Exatamente Isso aqui Eu estou apenas te trollando Meu amigo Por causa que você roubou meu carro Novo Olha aqui, amigão Ah, não O que você tem a dizer? Mais um churro Falando que é de volta A volta está aí Quando você no desespero acontece Cês tão Cês tão Cês tão mexendo com a gente Ah, não Ó, cês não sabe Cês tão mexendo não Cês tão caçando guerra Ah, meu filho Aí, ó Entendeu? Ó Cês tão caçando guerra Aqui, ó Cês dois Mio Cês dois Então, afinal não, tá? Isso tá afinal não Ele tem muita mais trollagem Nesse modelo Boa, boa, boa Então, galera Se você gostou desse vídeo Vébio Like, like, like Like, like, like Eu pedi uma metinha Pra esse vídeo Vai, vai, vai Aumenta de leve Metinha de like Tem que ter 800 likes 800 likes, mano? 800 likes Você acha que não é muito, não? Mano, pra eles Essa é a mesma Essa é a mesma Incrível, né? Não tem como Eles vão bater Com certeza 800 likes Porque, mano A gente trollou o Nicolas A gente trollou o Nicolas Então, merda Vai bater, não vai? Com certeza Mano, mano Se bater Vai ter voto Ouve o que eu tô falando Vai ter voto E aí E aí Um Transcrição e Legendas por Quintena Coelho